Eu sou um músico, um violista, um artista, mas também sou militante do movimento negro. E a música clássica, ou a música de concerto no Brasil, ela foi primordialmente, na época colonial, negra, né? Porque não existia população branca suficiente para tocar em orquestra. E as orquestras, elas não tinham caráter profissionalizante, e sim de entretenimento, senhores de escravo. A partir do momento que a música se tornou profissão no Brasil, aí sim os negros foram tirados, como tudo. E aí isso se estendeu até atualmente. Se você olhar as grandes orquestras do Brasil, o número de negros é muito pequeno no quadro efetivo, menor ainda enquanto solistas, menor ainda enquanto maestros e maestrimos convidados. e as pessoas nunca acharam que isso era um problema. Isso foi normatizado de que o ambiente da orquestra e da música de concerto era um ambiente branco. E isso não é verdade. E a gente precisa trazer à tona esses problemas para poder a gente achar uma solução. e essa é a minha função nessa luta por representatividade, por equidade.